Etapa classificatória do projeto Caminhos Gerais. Não saia daí, a gente volta já já. Um dos eventos mais aguardados da raça Manga Larga Marchador. 24º Leilão La Glória, dias 3 e 4 de junho. Um show de beleza e qualidade. Confira agora alguns lotes de destaque. La Glória Araponga. Assíria Edu. La Glória Atlântica. Bellini L2. La Glória Necta. La Glória Atenas. 24º Leilão La Glória, dias. 3 e 4 de junho. Mais um show de qualidade. Informações, programa Leilões. 43-3373-7077. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado místico Elfato. Marcha. Funcionalidade. E comodidade. Um granhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo Manga Larga Marchador. Místico Elfato, sinônimo de qualidade do Aras Elfato. O Castelo Barão de Itaipava será palco de um dos melhores leilões da raça. Primeiro leilão dos Aras Corumbá, Laranjeiras, Cartagena e convidados. Dia 13 de maio, leilão de embriões. 14 de maio, leilão de animais. Muita qualidade em duas noites que vão marcar a história da raça. Patrocínio, Volkswagen, ônibus e caminhões. Realização, top 2 mil eventos de raça. Cadastro e lances pulpo e leilões. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Leilão de liquidação de plantel do Aras Vereda. Domingo, 8 de maio, às 21 horas, pelo Canal Rural. Realização e informações, triples eventos. 31 3232 6191 E atenção, empresas que trabalham com moda e confecções. A ABCCMM vai realizar na próxima terça-feira, dia 10 de maio, uma coleta de preços para o licenciamento do direito de uso da marca e do logotipo da associação em artigos de vestuário, calçado, chapéus, selaria e acessórios em geral. A empresa vencedora vai ter o direito de usar a marca Mangalarga Marchadora em seus produtos nos próximos três anos. Uma oportunidade de conquistar o enorme público do agronegócio, formado por criadores, expositores e admiradores da raça em todo o país. A empresa vencedora terá também direito a outras vantagens. Como a colocação de banner no portal da ABCCMM, que recebe 20 mil acessos por dia, com link para o site da empresa. Uma página em cada edição da revista Mangalarga Marchador. Comercial de 30 segundos no programa Mangalarga Marchador TV no Canal Rural. E a utilização da newsletter e do mailing da associação. A empresa vencedora vai ter gratuitamente um espaço para a instalação de um estande no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, durante a Exposição Nacional da Raça. Além de utilizar um local na sede da associação como ponto de venda dos produtos licenciados. A cidade histórica de Pirinópolis, em Goiás, é cercada por cachoeiras e paisagens exuberantes. Local ideal para uma cavalgada com Mangalarga Marchador. Cavaleiros e Amazonas percorreram as trilhas da região durante a primeira etapa classificatória do projeto Caminhos Gerais, que tem o apoio da ABCCMM. No circuito dos Pirineus, a parte social também foi destaque, com a realização de palestras e atendimento médico à população. O Mangalarga Marchador TV veio parar em Pirinópolis, um local turístico, uma das cidades mais antigas do estado de Goiás, e que recebe a primeira etapa seletiva da cavalgada a Caminhos Gerais. 43 animais participaram da cavalgada que foi realizada em dois dias. Este ano, além do grande número de criadores, o que chamou a atenção foi a quantidade de usuários da raça que competiram pela primeira vez. Inclusive, um dos nossos animais está sendo montado por um colega que não tem Mangalarga Marchador, mas pediu um emprestado para vir fazer a cavalgada conosco. Ele está aqui conosco. É uma maneira de interagir o usuário e o criador que gosta de montar, usando o cavalo para a finalidade dele, que são os esportes que o Mangalarga Marchador é mestre. São as cavalgadas. A concentração foi em um hotel que fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Pirinópolis. O local, além de toda a estrutura necessária aos animais, dava aos participantes de fora uma amostra das belezas da região. Como eu faço o caminho geral já há um tempo, eu achei que a trilha foi assim, light, 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 light. Porém, com uma beleza assim, incrível, incrível. A trilha foi facílima, dava para ir criança. Quem não soubesse andar a cavalo, dava para passar nas trilhas, mas assim, uma beleza assim, condicional, muito linda. Pirinópolis, ela é tombada como patrimônio histórico, né? Temos vários amigos criadores do Machador aqui em Pirinópolis, que deu todo o suporte para a gente. As trilhas, maravilhosas. Visitamos várias cachoeiras, Cachoeira do Lázaro, da Melua. E Pirinópolis oferece isso. Ela oferece para... a paisagem é maravilhosa. O pessoal é muito hospitaleiro. Essa foi a segunda vez que uma cavalgada classificatória aconteceu nas redondezas de Pirinópolis. Quem esteve nas duas ficou impressionado com a evolução do evento. A primeira etapa que teve no primeiro ano foi aqui em Pirinópolis, né? Eu participei. Foi muito bom, foi muito competitivo. Agora esse ano, já tem uns... foi em 2008, né? Para agora, 2011, foi uma diferença, assim, bem grande. Porque teve muitos participantes, né? Muitas pessoas que, assim, que gostam realmente do cavalo, que são apaixonados. Porque essa região aqui, eu fiquei admirada de ver tanto cavaleiro. Não sei se é por causa das cavalhadas também, né? Nas trilhas, a tranquilidade de estar em contato com o Cerrado se revezava com a preocupação de apresentar o melhor desempenho possível do cavalo e, claro, do cavaleiro. Bom, ele é um cavalo muito doce, né? Nas cavalgadas, nessas trilhas que a gente está fazendo aí mesmo, pesada, cheia de murro, pedra. E ele passa bem, não tem obstáculo. Mulher, criança, tem uns menininhas aí novinhas, tudo montando e beleza. Foram avaliados itens como rendimento, gesto de marcha, estilo e, o mais importante, comodidade, indispensável para as grandes cavalgadas. Essa etapa é uma seletiva, né? Para a final que vai acontecer em julho, lá em Minas Gerais, no projeto Caminhos Gerais. Então a intenção aqui é ver os animais que têm condições de ir para essa etapa, os cavaleiros também, né? E que a gente faça para fazer uma prova bonita lá na final e chegar na Nacional, todo mundo arrumado, né? E por que Pirinópolis? Como é que foi a escolha do local? É porque o projeto tem um veio turístico também. Então Pirinópolis é uma cidade turística muito bonita e com condições de a gente acolher os participantes. E se tem manga larga marchador, tem família reunida e amigos cheios de papo. Quem participou chegou a dizer que de tão descontraído o ambiente, estava difícil saber o que era competição e o que era diversão. Eu acho que essa é a grande oportunidade do cavalo manga larga marchador. Essa é a principal função do nosso cavalo. É o cavalo montar, é a gente passear, é as famílias se reunirem. E aí você vê, está todo mundo reunido, está todo mundo aqui, é uma brincadeira, as gozações. E isso é que é bom no cavalo. Além de toda a estrutura montada, o evento teve ainda um lado social muito forte. A população aqui de Pirinópolis recebeu instruções de saúde, criação de animais e proteção do meio ambiente. A ação social nesse caso, a gente uniu o ensino, a aprendizagem, trazendo os alunos com a comunidade. Então, está auxiliando a comunidade, as pessoas carentes. Tem gente que nunca teve a oportunidade de fazer aferição, batimento cardíaco, pressão. Aí nesse momento, não sabe se tem diabetes ou se não tem. E a gente distribuiu mudas, a gente distribuiu mudas de plantas, distribuímos cesta básica, a gente distribuía cesta básica também. Os moradores da cidade, acostumados ao movimento de turistas, agradeceram aos professores e aos palestrantes que foram embora, mas deixaram lições valiosas. Na verdade, está ligado à questão da sustentabilidade, que é o desenvolvimento da sociedade também, e não só do turismo. Acaba que o turismo contribui, não traz só pontos negativos, traz mais pontos positivos. Da cidade histórica de Pirinópolis, ao cerrado do Planalto Central, o Marchador mostra mais uma vez que é o cavalo da família, das cavalgadas e dos apaixonados pela natureza. O Manga Larga Marchador TV termina aqui. E neste domingo especial, o Dia das Mães, fica a nossa homenagem a todas as mamães deste país. Parabéns! E você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br E participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri